A tensão entre o Legislativo e o Judiciário, senadores do Centrão e da oposição estão somando esforços para pautar uma PEC que estipula mandato temporário para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E você, é a favor ou contra? Parlamentares dizem que pautas de costumes não estão maduras o suficiente para serem analisadas e que, ao julgar os casos, os magistrados estariam alimentando a polarização do país. Além de retirar o foco da agenda econômica e democrática. Os senadores agora pressionam o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para avançar com essa proposta. Atualmente, os ministros podem permanecer no STF até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Cristiano Berardo, a gente tem visto ministros do Supremo sendo indicados cada vez mais jovens, né? Abaixo dos 50 anos, inclusive, caso de André Mendonça. Alexandre de Moraes, salvo engano, foi indicado por Michel Temer antes dos 50 anos. Aventava-se a possibilidade do Bruno Dantas e também do chefe da AGU, Jorge Messias. Ambos têm menos de 45 anos. Enfim, e em meio a essa situação, essa tensão entre STF e Congresso Nacional, o que você acha dessa ideia? Mandato temporário de ministros da Suprema Corte. É uma boa ideia? Olha, tendo em vista o que aconteceu no STF, com a transformação dessas indicações, em justamente a escolha de pessoas que, por um período muito longo de décadas, poderão ficar ali se lembrando que foram indicados pelo presidente A ou B, eu acho que é importante se refletir sobre isso, sim. Quer dizer, qual é o aspecto saudável em se ter alguém no Supremo Tribunal Federal por 30 anos? Eu não acredito que a gente tenha hoje uma configuração do reconhecimento daquilo que é fundamental e importante para o desempenho da sua função de ministro da Suprema Corte do país, esses laços de conexão com a essência do tribunal, que é simplesmente olhar para a Constituição Federal. As pessoas acabam usando a posição que ocupam para se tornarem porta-vozes, muitas vezes, de mensagens para um determinado grupo que pensa que são militantes de alguma causa. A gente viu, nas últimas semanas, o que aconteceu quando a presidente do Supremo Tribunal Federal, às vésperas de se aposentar, resolveu colocar em pauta os assuntos que ela própria, em razão da sua vaidade, em razão da sua vontade de se manifestar em relação a determinados assuntos de forma pública, ela quis registrar o seu voto. Quer dizer, é a demonstração clara de que não há nenhuma conexão entre o rito da Suprema Corte e o desempenho que alguns ministros estão tendo. Então, quando você estabelece um mandato ou um tempo limite, concomitante com a idade de 75 anos, eu acho que talvez, na circunstância atual, nós tenhamos a oportunidade de ver determinadas aberrações corrigidas. Agora, isso resolve o problema? Não. Não resolve o problema. Para que a gente possa resolver o problema da Suprema Corte, para que ela tenha pessoas que são profundas conhecedoras do direito, que possuam um notável saber jurídico, a reputação ilibada, a gente precisa aprimorar esse sistema de escolha. A discussão correta é essa. Mas, no ambiente que a gente está vivendo, talvez a gente precise considerar esse mandato, sim. Muitos, inclusive, Beraldo, defendem mudanças substanciais na indicação e uma espécie de ranking, uma lista tríplice, algo parecido com o que acontece para a Procuradoria-Geral da República e para outros cargos também. Agora, Mota, você não acha arriscado, por mais talentoso que seja o profissional, ficar 25, 30 anos no cargo? Você particularmente gosta da ideia de mandato? Qual seria um tempo adequado? 10 anos, talvez? Eu não gosto da ideia do mandato. Eu acho que a gente volta para a piada do sofá. É a mesma coisa. Eu acho que seria muito mais eficiente, por exemplo, parar de obrigar os alunos de direito a ler Michel Foucault no primeiro semestre do curso. Eu acho que o potencial, o benefício seria muito maior. Diante de tudo o que está acontecendo no Brasil, eu acho que a gente tem, sim, que rediscutir várias partes desse nosso mecanismo democrático, republicano, mas, eu repito, não há bala de prata. Não existe, meus amigos. Esqueçam isso. Esqueçam essa esperança de que basta uma lei, basta aprovar aquela medida, vamos passar essa PEC e aí está tudo resolvido. principalmente a questão do ativismo judicial. Não se resolve isso com nenhuma medida. Vamos lembrar o seguinte, mandato temporário é bom. Quando a gente está doido para que magistrados que a gente considera ruins vão embora. Mas e quando for um magistrado bom? Quando for um que a gente disser, poxa, esse cara aí é excelente e fica cada vez melhor. Acontece isso. Não vou falar da Suprema Corte brasileira, mas na Suprema Corte americana tem vários casos de ministros, de juízes, lá se chama juízes, né? Justices, que fizeram história, decisões magníficas, até o último dia de trabalho. E aí, quando for assim, aí a gente vai mudar de novo? Não. Agora eu não quero mais mandato temporário, porque agora está a Suprema Corte que eu quero. Não pode, né? O melhor caminho é o da autocontenção. É dos poderes reconhecerem. Esse assunto aqui não é para mim. Eu estou morrendo de vontade que o país vá nessa direção. Eu acho que tudo que estão fazendo aí está errado. Mas eu não recebi nenhum voto. Então, eu vou guardar a minha vontade dentro de mim, vou me conter e vou deixar que esse assunto seja resolvido por quem de direito. Pois é, Zé Maria, olha só. Nessa notícia que a gente está analisando, os parlamentares, segundo as apurações, dizem que as pautas de costumes não estão maduras o suficiente para serem analisadas e que ao julgar os casos, esses magistrados que aí estão estariam alimentando a polarização do país. E não é incomum, eu leio mensagens aqui, de pessoas que ficam testando os seus palpites em relação aos placares das análises do Supremo Tribunal Federal, fazendo a seguinte análise. Bom, tantos ministros foram indicados pelo PT, dois por Jair Bolsonaro, e ela acaba tirando uma ideia de qual seria o placar, o SCOR. É mais ou menos por aí? Poderia ter um sistema diferente de indicação desses ministros? Você já pôde acompanhar algumas propostas, inclusive, né? Sim, acompanhei, inclusive, a mudança do Supremo Tribunal Federal. Quando eu vim para Brasília, eu cobri o Supremo durante um tempo, e os ministros eram, assim, não davam entrevistas, só falavam nos autos, e pronto, e bastava. E naquela época já dizia, não, mas o ministro é um ser humano, ele não pode ficar só na letra fria da lei, ele tem que administrar a lei, ou seja, interpretar a Constituição. Esse debate, durante a Constituinte, que eu tive a honra e o tempo, né, de cobrir, houve um debate muito forte, foram buscar esse modelo na Constituição americana. E lá, um ministro fica eternamente, diz a Constituição, até ele prestar um bom serviço. Muitos morrem lá, alguns acaso morreram no escritório mesmo, trabalhando, para se ter uma ideia, o início do Supremo Tribunal Federal. Na Europa, tem mandatos. Então, assim, e na Europa é mais moderno, o sistema mais moderno de Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia aqui, existem mais de... Olha, eu contei, a última vez que eu contei, já existiam 46 emendas nesse sentido. Uma dessas emendas é do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele propõe um mandato de 11 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E na justificativa dele, ele coloca exatamente esta oxigenação e esta mudança. Por que 11 anos? Segundo ele, é porque 11 anos se passa mais de dois governos, quase três governos, né? Então, esse é o modelo. Eu defendo o atual sistema de indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, oxigenado por votos, indica, e o Senado, também oxigenado por votos e pelo sentimento popular e dos estados, faria uma sabatina séria, pesada, e rejeitaria ou não. Mas só que não funciona no Senado. O presidente indica e os senadores fazem um chá das cinco sem ir a fundo na sabatina. E aprovam, né? Os ministros do Supremo. Por que que eu sou a favor dessa indicação e contra a mudança? Porque eu tenho visto que todas as listas tríplices, elas acabam formando um grupo ali que domina o poder. E é uma política corporativista, mas muito, muito, muito pior do que a política aqui fora de votos. Do que a política de indicação do presidente da República. Tomo como exemplo a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. O Lula nos mandatos, o PT nos primeiros mandatos indicava o Procurador-Geral pela lista tríplice. A lista tríplice virou uma política muito forte no Ministério Público Federal. Dominou o Ministério Público Federal. E deu no que deu. Aí, Michel Temer saiu de indicação da lista tríplice e depois veio o então presidente Bolsonaro que indicou um fora da lista tríplice que não tinha nem sido votado, né? Então, há esse perigo de formação de uma política ali no Judiciário. E sobre a mudança ali, todos acham que foi em decorrência da televisão, né? A TV Justiça jogou os ministros na vitrine. Então, os egos e tal acabam aflorados ali naqueles julgamentos. Mas é bom discutir os poderes. Veja bem, nós estamos aqui discutindo a formação do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, a postura do Congresso. E isto é muito importante. Quem, Daniel, que critica a polarização é que quer que tudo fique como antigamente, que ninguém ficava sabendo de nada. Na polarização, todo mundo discute, todo mundo fala e todo mundo conhece e dá as ideias. Isto é importante. Eu posso acrescentar aqui uma coisa? Claro, por favor, Matar. Duas coisas. O primeiro que me ocorreu agora, que ter um mandato pode até piorar a situação. Por quê? Porque aí sim, você faz o cálculo. Ó, tem 11 anos, eu indico esse aqui, depois a gente indica outro. Então, pode até piorar essa situação de politização. A outra é uma declaração, só para lembrar aqui, uma declaração que o ministro Fux deu, acho que há dois dias atrás. Olha a declaração dele. Não é possível que as cortes sejam obrigadas a decidir tudo. É exatamente com referência ao que o Zé Maria falou há pouco tempo. Então, não sou só eu que penso assim, né? Ainda bem. Pois é. Vai lá, Zé. Você, só para a gente fechar o assunto. Eu queria dizer que qualquer mudança nesse sentido, se aprovada a emenda, ela só valerá para os futuros, depois da promulgação da emenda. Ninguém vai poder tirar aí esta condição dos ministros do Supremo de vitalicidade até 75 anos de idade. Exatamente. Você não vai tirar todo mundo e fazer um novo processo a partir de já. Seria para os próximos indicados.